Worship e seus efeitos colaterais, precisamos falar muito sobre isso, a coisa tá séria e a coisa tá feia, vózinha, o bagulho tá sério, vózinha, solta essa vinheta aí, ó. Senhoras e senhores, aqui o Lucas Cabalcante no canal Oveja por Outro Lando, eu e vózinha, cumprimenta eu aqui, mano, é nóis, a mão aqui ó, a mão que balança o berço. É nóis, pessoal, estamos aqui nesta bodega, esta coisa abençoada de meu Deus, pra falar com vocês de um assunto muito sério, o worship, é, nós nunca falamos de worship aqui nesse canal, vózinha, nunca, nunca falamos, e quando nós falamos de worship, nós não falamos de adoração, porque adoração é estilo de vida, adoração é 24 horas por dia, é 7, é 24 barra 7, então nós não temos questão com isso, tá tudo certo, agora o worship, como estilo e modismo, esse aí é pau, vózinha. Esse aí nós vamos pra cima. É fato, pessoal, que todo movimento social, que todo movimento cultural, ele precisa de um, de uma amostragem boa, digamos assim, pra que tenhamos algo mais laboratorial, pra que a gente possa analisar o nosso fenômeno. E o worship, como tal, como temos hoje, ele começa a dar aquela bombada a partir de 2010, mais ou menos aí 15 anos se passaram e nós temos, né, um boom, 2015 e em diante, é, então a gente tá aí num período que é possível nós analisarmos, de maneira um pouco mais assim, é, efetiva e assertiva sobre esse movimento. Que agora, na minha visão, nós temos visto alguns efeitos colaterais. E os efeitos que eu vou colocar aqui, são intimamente da minha área, então pra discutir, vózinha, vai ter que falar um pouquinho da minha área. Não entrarei aqui em questões teológicas, tem muita gente que manja muito mais do que eu, manjo nada, mas eu quero entrar em algumas coisas aqui do âmbito clínico, daquilo que eu trabalho dentro da clínica e daquilo que eu estudo. Como vocês já sabem, e chegou a hora do Merchan Neves, vocês sabem que eu lancei aqui o meu livro, Lugar de Fala, que estará no arroba pedrada rockstore. Então se quiser ter acesso a esse livro, tem três artigos aqui e mais dois, eu falo três mais dois, três dedicados a críticas e provocações com relação ao modismo worship e dois artigos relacionados ao serviço cúltico da igreja pós-moderna, que na minha visão, o nosso serviço cúltico, a nossa liturgia está adoentado. Então, pra você conhecer esse livro, treze provocações aqui que nós temos vários temas, arroba pedrada rockstore. E aproveitando, obviamente, quero aqui divulgar pra vocês, mano, top, eu sei que vou, o arroba pedrada rockstore, as camisetas dessa página abençoada que está aí, mandando bala no rock cristão brasileiro, no movimento evangelístico, aqui mano, tá aqui, eu não vou abrir porque tá tão bonitinho, né, mas tem esse loguito aqui, ó, top, esse logo da pedrada rockstore pra você. Então lá você encontra os artigos do fruto sagrado, que por falar em fruto, mano, DVDzão, A Volta dos Que Não Foram, o fruto sagrado, já acabou a primeira leva, já foi pra segunda e acabou também? Tá, finalmente. A segunda, a segunda que mesmo? A segunda, o segundo lote do DVD A Volta dos Que Não Foram já está acabando, e mano, corra que a polícia vem aí. Então é o seguinte, galera, artigos do fruto sagrado, banda live, banda new ID, mano, você encontra um monte de coisa e como eu não sei se eu disse pra vocês, o lugar de falta. Então lá, arroba pedrada rockstore. Então, mano, aqui neste livro, como eu estava dizendo, há reflexões que eu faço inclusive da clínica. E, com relação ao worship, eu tenho percebido alguns efeitos colaterais deste movimento, que eu percebo, que na minha visão começou bem, mas se perdeu no meio do caminho. Nós vemos cada vez mais músicas extremamente melancólicas, extremamente, assim, introspectivas, numa relação onde Deus, ele é hiper humanizado e o homem é hiper divinificado. E há, entre aspas, uma sinergia, entre aspas, nesse movimento, né, de sobe e desce, onde o homem, ele é hiper divinificado e Deus, ele é hiper rebaixado à figura de homem, e Deus ali no lugar de servo e o homem no lugar de Deus. As letras apontam muito o homem como centro, aquilo que a gente chama, que você deve ter ouvido, o tal do neoantropocentrismo. Isso é muito perigoso. E numa dessa, né, com letras dessa forma, mediadas por uma musicalidade extremamente melancólica, extremamente depressiva, extremamente narcísica. Parece, né, isso não tá só dentro da igreja, mas vocês percebem isso na cultura. Cada vez mais, pra que você seja forte, você tem que ser muito, extremamente sensível, extremamente fraco, extremamente, assim, desestabilizado, porque quanto mais você tiver essa narrativa, quanto mais você se apresentar dessa forma, parece que mais forte, mais adorado você é por essa sociedade. É como se estivéssemos num ringue de uma luta de MMA e vence quem é o mais fraco. Este é um valor pós-moderno, muito perigoso, e infelizmente, né, isso já está na cultura, infelizmente, a cultura worship tem trazido isso pras músicas. E nós recebemos um caso muito sério, e mais e mais nós temos recebido, aliás, na clínica eu venho percebendo isso, de pessoas, né, assim que, escutando música de uma cantora muito famosa, vózinha. É, irmão. Muito famosa, muito famosa, e com um clipe que o vózinho já tinha me mostrado já, que na época, quando a gente viu, ele falava, mano, olha isso daqui, um clipe extremamente depressivo, mas muito, assim, muito melancólico, onde ali a cantora tá num lugar, parece que assim, num quarto do pânico, e uma música que não tira daquele rolê, daquele buraco negro, uma coisa terrível e tal. E na época a gente já tinha criticado, e mano, pra nossa surpresa, nós recebemos um caso muito sério, de uma pessoa, de uma mulher, assim, ministra de louvor, canta muito bem, e que se embebedou desta música, se embebedou desta artista, foi subir lá no palco, lá no altar da igreja, pra executar essa música, travou, e até hoje ela está, assim, num ritmo melancólico tão grande, um trauma gerado, ela não consegue mais cantar há algum tempo já, se não me engano aí, acho que até é coisa de um ou dois anos, ela não consegue sair dessa situação, e o evento traumático, é óbvio que isso que aconteceu com ela não é por conta da música, mas a última gota tem a ver com a música, porque o evento traumático, né, o evento ali catalisador, foi com relação a essa música, foi com relação a escutar muito essa música, óbvio que tem várias questões na história de vida do sujeito, mas ali tem uma coisa muito curiosa, muito traumática, assim, muito séria que aconteceu, uma música de worship, uma música, assim, de louvor e adoração em tese, né, foi ali usada sem querer querendo, né, e acabou tendo um problema muito sério emocional na garota, precisamos falar muito sobre isso, isso é muito sério, eu tenho percebido que nesses 15 anos aí de bombar esse movimento worship, está começando a querer dar uma semi-queda, avózinha, está começando a dar uma saturada, louvado seja o nome do Senhor, que o modismo, para mim a questão é o modismo, não é o estilo musical, o estilo musical Deus usa, está tudo certo, eu também canto muitas músicas do movimento worship, está tudo certo, tem muita coisa boa, não é disso, estou dizendo do movimento worship, do modismo, ele está dando uma caída, eu recebi um vídeo essa semana de um pastor que vai começar aquele culto extremamente melancólico, que no vídeo mostra isso, ele dizendo, hoje nós não vamos começar o nosso culto, caramba, o culto é para Deus, mas é nosso, e ele fala isso no vídeo, nós vamos começar de um jeito diferente, e tal, ele coloca uma música do J-Quest em ritmo worship, ele toca em worship, o J-Quest vozinha, mano, isso é profanar a parada, sacou? Porque o J-Quest com o worship é triste demais, mas ele pega uma música, num culto, que era de louvor e adoração, e a Bíblia fala para a gente entrar nos atros do Senhor, com cânticos, com adufes, com danças, com um novo cântico, cantai ao Senhor o novo cântico, e o cara entra de maneira melancólica, com música secular, falando um monte de coisa lá para o nosso culto, para nós, uma coisa assim, muito sem noção, isso parece que está passando, percebam, todas as nossas vigílias, que músicas que nós cantamos, assim, 90% são músicas antigas, pode ver, a igreja sempre recorre àquilo que é de base, quando a gente vai cantar para pessoas, ou situações enfermas, questões sérias, seja batalha espiritual, seja o que for, naquele momento que a gente está ali em clamor, em adoração, sempre a gente recorre à base, sempre é para a base, vozinha, e quando é no culto lá da parede preta, com as paradas, com as luzes e fumaça, aí a gente vai nas outras, isso é muito curioso, parece que ali é coisa de criança, aí quando o assunto é sério, a gente recorre a outras canções, estou falando isso com base até na minha igreja, então estou falando da minha casa, tivemos uma vigília há pouco tempo, que foi top, top, nós tocamos talvez dessas mais novas, do worship, talvez uma ou duas, minha igreja é avivada, e a gente só recorre a músicas com letra, com conteúdo, com musicalidade, com harmonia, onde o todo, ele toca na gente, de maneira homeostática, e isso é algo muito sério, que nós precisamos falar, precisamos questionar isso nas nossas igrejas, precisamos questionar as letras, precisamos questionar a fotografia dos clipes, precisamos questionar o roteiro dos clipes, o que nós estamos querendo, tocar a emoção, tocar o coração, de maneira emocionalista, de maneira depressiva, um manico depressiva, chegou a hora, de apresentarmos um novo cântico ao Senhor, cantai ao Senhor um novo cântico, apresentai-vos a Ele com um novo cântico, essa é a nossa oração vozinha, e é isso que nós precisamos questionar, worship, está na hora de dar uma vazada, não é vozinha, precisamos voltar com as gruveiras, precisamos voltar com os naipes, precisamos voltar com os solos, precisamos voltar com músicas, com conteúdo, então mano, estamos aqui para anunciar, que nós estamos aí, com o nosso projeto da raizeira, já deve ter acontecido aqui no nosso canal, se não aconteceu, acontecerá muito em breve, nós estamos com esse projeto, no Veja para Outro Angulo, que é um projeto antigo, da época que ninguém ligava para nós, que continuam não ligando vozinha, mas ligavam menos ainda, nós já falávamos sobre isso, então não venha falar que é coisa de agora, nós já falávamos lá, nos áureos de 2015, 2016, nós já falávamos sobre isso, e agora nós estamos efetivando, esse projeto que é uma live, com a banda, uma live, com a banda live, mano, com músicas antigas, com, e não é que a gente quer ser saudosista, tem muita coisa boa, que tem aí né vozinha, tem muita coisa boa do hoje, porque a gente pode fazer, com música boa, tudo certo, mas quando a gente fala antiga, é porque a maioria está lá, infelizmente, porque lá ainda, a parada, a base está lá, precisamos montar uma nova base, então, esse projeto que é a live, com música, palavra, ministração, e tem solo vozinha, tem solo, tem riff, entendeu, tem letra, tem conteúdo, tem harmonia, tem palavra, tem leitura, tem confrontamento, ou confrontação, tem confronto, tem confronto, tem confronto de caráter, tem confronto, é, do evangelho, tá beleza, então, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, faça seu comentário aqui, o que você pensa sobre isso, sobre esse modismo, sobre esse movimento, está em alta, está estabilizado, está em queda, eu acredito que está em queda, mas vamos lá, compartilhe esse vídeo, toca aí o seu sininho, deixa ele, ative ele, e vem com a gente, é veja, por outro ano.